Meu nome é João Vitor, eu tenho 23 anos, faço jornalismo e trabalho com fotografia, vídeo. Meu nome é João Rangel Marcelo, eu sou foto jornalista e professor universitário. Trabalho com fotografia há quase 30 anos. Eu trabalhava em rádio e tal, mas eu já tinha uma tradição de fotografia na família. Eu tenho um tio que foi fotógrafo lambi-lambi, aparecido há muito tempo. Meu avô teve câmera, mas meu irmão foi o primeiro a se interessar por fotografia. Eu demorei um pouco para conseguir me encontrar, digamos assim. E como para mim é uma coisa muito prazerosa, eu acho que isso se irradia mesmo. Você começa a contaminar as pessoas que estão ao seu redor. E minha mulher começou a fotografar, ela também fez jornalismo e ela também aprendeu fotografia por influência, é claro. E depois o meu filho, que hoje é fotógrafo também. Eu acho que por eu ter crescido numa casa que tinha muito contato com foto e câmera, eu nunca dei muita importância. Eu sempre vi como uma coisa comum, assim. Então eu nunca liguei muito e nem pensei em seguir isso para a minha vida quando eu era menor. Tanto é que a primeira faculdade que eu entrei para fazer foi de ciências sociais, que não tem nada a ver com essa arte. Eu acho que as artes, de um modo geral, mas principalmente a pintura, a fotografia, você está o tempo inteiro enquadrando, você está o tempo inteiro vendo, tentando achar a melhor composição. Mesmo quando você não está com a câmera no olho, né? E isso, querendo ou não, contamina quem está ao seu redor, quem convive com você. É, eu penso bastante nisso, assim, porque não tem como negar que ele foi a pessoa que me ensinou, assim, né? Então eu lembro que quando o João Vitor era pequeno, sempre tinha alguma coisa relacionada com a fotografia, para a gente conversar, mostrar, câmeras, né? Eu tenho uma coleção de câmeras antigas, então mostrava para ele como é que funcionava e tal. O olhar na fotografia, e diria até alguns dos motivos que eu gosto mais de fotografar, ele gosta muito de fotografar também, pessoas, festas populares, eu gosto muito disso e sinto que eu puxei muito disso dele. Olha, ensinar é muita responsabilidade. Quando um pai ensina um filho, é muito mais pelo exemplo que ele dá do que pela formalidade da educação. E ensinar um ofício é duas vezes mais complicado, porque além do exemplo ter que ser muito bem pensado e cuidado e tratado da maneira correta, você está ensinando uma profissão para uma pessoa, que pode ser o sustento dela para o resto da vida. Quando eu penso no meu filho, no que eu posso ensinar para ele, no ofício que eu posso ensinar para ele, para mim é uma carga de muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo de muita felicidade, porque ele escolheu o mesmo ofício que eu. É um maracatu, vai voando a lua, ladeira acima, é um maracatu, sabe que alma voa, 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 é um maracatu, sabe que alma voa,